Oi gente, tudo bom, Marinhas? Hoje eu vim trazendo mais um vídeo e esse vídeo tá sensacional Bom gente, o vídeo de hoje é uma surpresa, uma surpresa que eu não esperava Gente, eu estava dia 31, dia 31 de 12 de 2019, gente porque hoje é dia 2 de 1 de 2020, né? Feliz Ano Novo para todos, gente, eu me esqueci. Feliz Ano Novo para todos. Beijo muito, gente. Pois é, já tentei um. Eu tava lá, né, aqui, me arrumando pra ir pra igreja, né, porque, não sabe, a São Rogélica, ela sempre passou Ano Novo pra lá, né, de joelho, orando. E aí, eu sempre gosto de ouvir rádio. Aí, eu tava passando na rádio, e aí, tava tendo uma promoção, que era pra gente ligar pra lá, pra ganhar um kit, e eu peguei e liguei, mandei meu áudio, tudo bom. Aí, antes de sair, eu liguei o rádio, né, tá bom. Liguei o áudio, esperei ele falar as coisas dele de novo, feliz de novo, tá bom. E aí, ele falou, Gente, o kit vai para fundo de tal, fundo de tal, e... Gente, eu ganho, como eu falei, meu nome é misericórdia, meu coração ficou assim, quase saí pela boca de Jesus amado, ganhei o kit. Aí, como que eu não ia perder essa oportunidade de ir buscar meu prêmio, eu, claro que eu vou mostrar pra vocês, né, gente, que eu não sou besta. Vocês têm que receber o prêmio comigo, né, e pra você que quer ver o meu prêmio, já deixa o like aí, né, pra ajudar, né, a felicidade, pra... Se você tá alegre por mim, se você gosta de mim, se você deseja um ano novo, já vai deixando o seu like, se inscrever no canal. Não se esquece de apertar o sininho de todas as notificações, pra eu perder o meu dinheiro de novo, tá? E bora lá pros que estão ansiosa, bebê! Uhul! Um, 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 uhul! Espirra! Verdade! Espirra! A vitamina vitamina A observação Esse concha a gente deve saber Gente, eu ganhei! Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei Deixa eu guardar isso aqui E aí gente, eu ganhei aqui meu crêmio E tá valendo um... Cadê? Ah tá, uma pizza E esse é o meu kit Gente, esse é o meu kit Eu vou receber lá, né? Eu tenho 5 dias úteis Pra receber, espero que vocês tenham gostado E já deixe assim Bom gente, como eu estava dizendo Eu vou mostrar tudo pra vocês Eu recebendo meu prêmio E tchau! 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 Tchau!